E tá rolando a partida aí entre Flamengo e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo teve seu segundo pênalti marcado aí. O primeiro pênalti já foi um pouco polêmico e o segundo vai dar muito o que falar. Veja os dois pênaltis marcados para o Flamengo aí. Estamos em 40 minutos do segundo tempo. Não, mas o juiz entendeu que houve esse toque do Rodrigo no Arrascaeta. Toque. A torcida pressiona, pede um pênalti. Maguielson Lima Barbosa analisando. O árbitro é do Distrito Federal. Um suposto pênalti. Seria pênalti de Rodrigo em Arrascaeta. Tá vendo por vários ângulos diferentes. E tá demorando pra tomar a decisão, porque ele já deu por vários ângulos. Já deu pelo menos umas 15 vezes o lance. Ô Luiz, foi bobo. Mas tem o toque. E ele dá o pênalti. Cebolinha livre, dominou, foi desarmado. Tem duas bolas em campo. Pênalti. É pênalti. Pênalti. O juiz aponta o pênalti. E aí a bola foi chutada pelo Barreto. O juiz marca pênalti. Falta técnica, pênalti. Amarelo. O Barreto chuta a segunda bola pra tirar a bola do Cebolinha. Pênalti pro Flamengo. C'est no neighborhood. Pênalti pro Flamengo. Mão.